Bom dia, gente. Vou-vos falar um bocado sobre as aplicações Silverlight em Windows 8. A apresentação foi assim que eu dei o nome ao Caio e, portanto, ficou com o mesmo nome, mas já há um pouco mais uma pequena alteração, só o mesmo pequeno. Antes de mais, o meu nome é Paulo Bairro Pinto. Sou um amante da tecnologia de .NET, essencialmente as tecnologias de Microsoft, das quais eu trabalho desde a versão 2.0. Comecei a trabalhar em 96 com Visual Basic 2.0. Há muitos anos, comecei por todos os Visual Basic até o 7. Comecei nas metas do .NET e rapidamente passei para o C-Sharp, porque o .NET não era a mesma coisa. E desde então até aos webforms. Utilizei o webforms, porque achava que aquele que era o futuro, quando começou o .NET, meu Deus, foi uma desgraça. Depois, como vi, porque eu não gosto de JavaScript, o meu problema é sempre... Não aguentou, não aguentou. É, a pressão é muito grande. Nunca me dei bem com o JavaScript, porque não estava a fazer de tanto maneira nenhuma, por muito que me diga o que dá, nunca conseguia, que dá-me sempre um objecto de um sítio, de dentro da JQuery, do lado da JQuery, que eu não faço ideia de como iria aquele efeito. Nunca consegui fazer nada disso. Desde a versão beta do Core Beta, eu já olhava para o Silverlight desde a versão 3. Só que nunca tinha experimentado. E chegou a versão 4, especialmente por causa dos vídeos do John Papa, do Silverlight TV, que eu comecei a ver perto do vídeo 17, 15, por aí, que já vai no vídeo 80 e tal. Portanto, já são muitos vídeos que andam a ver o John Papa, que agora tem sido a Microsoft. Então, eu abracei a Microsoft. Ah, é o Silverlight. Isto aqui, abracei, abracei o Silverlight de uma maneira que é. Silverlight em quem? Silverlight is not dead. Porque muita gente que diga as coisas, o Silverlight não morreu. Eu sou uma pessoa de Pet Projects. Eu tenho sempre uma série de Pet Projects. Há uns anos atrás, eu tinha um projeto que era o All-In CMS, que era um Content Management System para Web, feito em Web Forms, que eu nunca consegui passar aquilo para MDC. Tentei, mas não consegui. Entretanto, há uns dois anos, mais ou menos, um ano e meio, iniciei-me um novo Pet Projects, chamado o Global Office Tools. Só para falar aqui um bocadinho o que é o Global Office Tools para nós continuamos. Isto vai ser feito em Silverlight. O Global Office Tools é simplesmente um package open source para empresas, para as empresas poderem utilizar para gerir os seus negócios, os seus processos. Têm desde arquivos num arquivo digital, workflows, etc, etc. As empresas podem fazer download, ou ainda não podem porque não está pronto, não é? Mas poderiam fazer download e instalar no seu servidor in-house e utilizarem sem qualquer problema. Para eu manter isto open source, preciso sempre de ajuda, como qualquer outro projeto open source. E uma das formas de garantir ajuda é a ir à Microsoft. Tenho aí uns pedidos à Microsoft, falem com as pessoas do Ubisoftall, do Ubisoftark, etc, para ver se me conseguem apoiar. Não sei se alguém pode dar uma dica, não é? Vocês em cima. Será que podem dar uma dica para mim, essas pessoas? Para ver se eu consigo manter isto em open source para que as empresas possam utilizar isto e tentar que isto seja um projeto open source que tenha sucesso em Portugal. Em Portugal as pessoas ouvem open source pensam sempre que ninguém vai ganhar dinheiro e que são todos os IPs, porque provavelmente não aparecem no IPs, porque também não servem um sistema. Portanto, em Windows 8 as aplicações não são bem em Silverlight. Não há esta coisa tanto do Silverlight, do XAML, não há tanto no Windows 8, mas são aplicações XAML. E são em XAML porque agora o XAML passa a ser a linguagem oficial das aplicações das aplicações Metro. Esta aplicação que o Paulo vos mostrou é a linguagem oficial destas aplicações. Claro, podemos continuar a utilizar as linguagens antigas, os WPFs antigos, os Windows Forms antigos, etc, 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 mas elas vão correr sempre do lado desktop. Não vão correr do lado do desktop Metro. É aquele desktop todo no nível toda a gente tem. Portanto, como é que uma aplicação se desenvolve uma aplicação XAML para o Windows 8? É precisamente isso que vamos falar aqui. E o que é que vamos falar aqui? Vamos passar à agenda. Vamos falar sobre o Windows 8 em geral. O que é que é uma aplicação para o Lifetime na aplicação? É isso que eu queria agora perguntar quando é que ela acaba, quando é que ela acaba. Como é que eu ativo uma aplicação e como é que eu posso integrar os XAML numa aplicação? Já vos explico o que é que é o XAML. Pronto, novidades. Antes de mais, o Windows 8 é um ecossistema de aplicações. Não é só uma aplicação isolada que está a correr, como nós temos hoje em dia. Nós temos o nosso Windows, o nosso Windows 7, até o Windows 7 e tudo assim. E as aplicações existem de uma forma isolada. Quando arranco ela, os nossos ícones no desktop não nos dizem nada. Não nos dizem o que é que ela tem, o que é que ela não tem. Por exemplo, os mails não dizem se eu tenho lá mais ou não tenho. Não vão à internet buscar. Às vezes eu tenho as minhas FIIs atualizadas, não tenho. Essas coisas. Portanto, eu quando desenvolvo uma aplicação para o Windows 8, eu vou inserir a minha aplicação no ecossistema de aplicacional. Isto é, eu posso pôr que a minha aplicação interage com as outras demais aplicações, inclusive com o próprio sistema operativo. Temos esta diferença que nós já falámos, as aplicações desktops, as aplicações antigas, que vocês já conhecem. E depois vamos ter as aplicações de Metro, de Metro Design, que são estas aplicações novas, de Chromless, que não têm overframe. São todas assíncronas, como o Paulo disse. Têm um design mais operativo, podemos pôr animações, utilização de oplet, não sei se aqui há alguém que usou oplet, mas com a abertura, não está assim vocês tudo bem. Vocês estão preparados para desenvolver para o Windows 8. E depois tem outra coisa que eu também acho espetacular, que é a introdução a nível do sistema operativo, ou a nível das aplicações, do marketplace. Todos nós, pelo menos alguns de nós, que têm este tipo de telefones. Eu tenho um Windows Phone, muitos de vocês têm um iPhone, outros têm uns Androids, etc. Todas as pessoas que têm este tipo de telefones têm um marketplace, eles vão poder comprar as nossas próprias aplicações. Fazendo como developers, como eu, por acaso eu não, mas podia ser developers como eu. Eu posso ganhar algum dinheiro, eu posso fazer uma aplicação chamada Windows Phone Fart, e que as pessoas fazem download da aplicação, pagam num dólar, e caem num botão da aplicação e ela dá um país. Isso aí, não sei se vocês sabem, o iFart custa mais ou menos um dólar, e fizeram dois milhões de downloads dessa aplicação. Vocês acreditam que uma aplicação, quando eles fizeram dois milhões de downloads, acredito nisso? Então, se vocês acreditarem nisso, que é verdade, que no clima é verdade, vocês acreditam que qualquer programador que está citado nesta sala poderia ganhar dinheiro com as vossas ideias originais. Mas o problema é que, para o Windows, não havia este tipo de marketplace. Havendo agora esta possibilidade, nós vamos poder ter as nossas ideias originais, estamos aqui, não sei quantas de cabeça que têm ideias originais, e colocar no marketplace as vossas ideias originais e ganhar dinheiro, se quiser. Parece bastante interessante. Mesmo, pelo menos para mim, eu vejo isso um mundo aberto para os programadores. Eu vou deixar de trabalhar com o meu patrão e vou passar a fazer aplicações... Aplication Live Time. Aplication Live Time. Como todos nós sabemos, a primeira coisa que nós fazemos quando arrancamos uma aplicação, é que ela fica num estado que está a correr. Nas aplicações que nós temos hoje em dia, até ao Windows 7, ou as aplicações desktop, ela fica num estado em que está a correr. Nós podemos sair dela, voltar para ela, e ela está sempre no mesmo estado, ela não sabe onde ela está. Estamos a gastar recursos, estamos a gastar memória, está a fazer tudo aquilo que, às vezes, nós não queremos que faça. Com o Windows 8, as aplicações têm um tempo de vida diferente. Isto é, nós não arrancamos, a aplicação, ela realmente está num estado RAM. Mas, imaginem lá que vocês estão a ouvir um filme. Estamos sentados, estamos ali no sofá, estamos a olhar para o computador e ver um filme. E, de repente, está na hora, não sei quantos, e isso comandava o MUD, ver se está o MUD. Eu faço o switch para o meu programa de e-mail e a minha aplicação, que eu acabei de perder o focus no Windows 8, vai ficar, vai passar. Está num estado suspeita. Ao final de 5 segundos de ela ter perdido o focus, ela vai passar a estar de suspeita. Nesse estado, ela apesar de estar a gastar memória, deixou de estar a gastar recursos, gastar CPU. Isto é, tenho um CPU, agora estou disponível para a minha aplicação de e-mail, caso seja necessário. Se em 5 segundos eu voltar para a minha aplicação de ver o vídeo, o vídeo continua sem qualquer problema e, dali para a frente, é sempre abrido. Se, por algum motivo, eu demoro mais do que 5 segundos na minha aplicação de e-mail, ela passa para o estado de suspenda de application. Fica, como eu vos disse, num estado em que, apesar de estar a gastar memória, não está a gastar CPU. Ok, só está a gastar memória. Ao final de algum tempo, então, 5 ou 6 minutos, eu volto para a minha aplicação, ela retoma a aplicação. Retoma a aplicação, então... Mas isto não é aplicável às aplicações que a setor? Não, não, só para as aplicações métricas. Só para as novas aplicações. Para o novo tipo de desenvolvimento do Windows 8. Também, também, basta o Windows 8. Mas é stop. Só faz métro. Só métro. Mas é stop, se for um WPF ou um Windows Phone, isso não funciona. É para este tipo de templates, só porque eu já vos mostravá-nos como é que isso está. Aliás, essas aplicações não estão preparadas todas, porque tínhamos que ter um estado de reação... Tínhamos, nem mais. Nem mais, nem mais. Então, se eu estiver a fazer um download ou uma coisa qualquer, aquilo parte? Então, ela vai continuar, porque ela está a funcionar. Nós podemos dizer, pois vamos ver no chat, vamos ver no manifesto a aplicação, queremos dizer que aquela aplicação nunca suspende, nunca vai para o estado suspende. Mas nós já vamos ver isso quando eu vos mostrar. Isto bem, a nossa aplicação, neste caso, quando está aqui em running e passa para suspende, vai receber ela um evento e dizer assim, olha, eu vou entrar e está suspende-te. E esse é o momento certo para que nós façamos qualquer coisa. Por exemplo, vamos imaginar que estamos as vexas 3 e vamos para o mail. A mesma situação que o filme, mas estamos as vexas 3. Se nós queremos suspender, a partir do momento que ela está à suspensa, ela pode ser terminada a qualquer momento. Portanto, naquele evento que nós recebemos, nós podemos guardar todo o estado do nosso tabuleiro, das nossas peças, guardá-las se realizar no isolated storage da nossa aplicação. Todas as aplicações têm um local onde podem guardar, de acesso a guardar dados. Podemos guardá-las os dados e quando nós reativarmos a aplicação, ela vai ler aquilo que repara. Epá, apesar dela estava em estado suspendo e foi reanimada. Então vai lá àquele espaço, vai buscar toda a informação e carrega. E voltam também ao estado veneno. Então essencialmente as aplicações de métodos são o tipo de programação. Exatamente. Tem mais. Se nós formos pensar, o tipo de programação é o mesmo. Estas aplicações de métodos têm o mesmo tipo de programação, do como ou como é o perform. Basicamente. Já estou a ganhar essa decisão de ciclo. Se você quer o equilíbrio de automunções, a substância de automunções, fazem como? Eu acho que... Isso é o que acontece depois. Imaginando que a minha aplicação fica suspensa tempo demasiado e acontece uma coisa que, de repente há pouca memória no meu computador, o sistema operativo sozinho, é por isso que a aplicação não me destrói-se logo, o sistema operativo sozinho. Repara, epá, eu tenho esta aplicação suspensa há não sei quanto tempo e ninguém está cá a voltar. Então o que é que ela faz? Tenho falta de memória e puma. Ela termina a aplicação. O estado está guardado. Quando eu arrancar a aplicação, ela vai verificar. Não verificar é só do suspenso. Determinado ele começa a ser de raiz. O retomar é só a partir do estado de suspenso. Estou imaginando que, em tal caso, o jogo de saberes, eu paro a meio, vou ver um fio com uma grande qualidade. Eu acho que... Eu não tenho meia certeza disso. Ela é isso de guardar o estado depois. Eu acho que agora guardar o estado, nós depois de arrancar podemos experimentar. Eu só não consegui testar isso porque por algum motivo eu saia da aplicação, tentava que ela ficasse suspensa e eu esperei quase meia hora e ela não passou para o estado de suspenso. E eu tentei isso ontem à noite. Só quando fui dormir e hoje de manhã perdei aquela... Finalmente estava no estado de suspenso. Eu não consegui que ela terminasse sozinha, não consegui testar isso, esse tipo de comportamento. Eu vou estar... Eu só não consegui feio testar esse comportamento, mas presumo que se for estabilizado um estado, eu quando arranco ela deve poder ler esse estado. Não consegui feio testar essa situação. Este é o live track. Como podem ver, isto é bastante diferente do ciclo de vida de uma aplicação em que nós arrancamos, arrancar daquele estado, vai gastar sempre memória, vai gastar sempre CPU. Normalmente até gasta CPU a fazer renda do ecrã, várias e várias vezes. Esta aqui, mal nós saímos da aplicação, ela passa por um estado de suspenso. Infelizmente eu também não consegui simular isso aqui. O Windows 8 é muito giro, mas é que tudo aquilo de bom que eles disseram que fazia com o Magentário 8 segundos, esta coisa de suspenso é do número que eu consegui simular. Eu consegui simular durou 12 segundos numa mágina com 2 GB de ano de 2007. É 64, não consegui, agora caiu 20 segundos, 30 segundos. Como é que nós ativamos então uma aplicação? Pronto, temos agora, sabemos como é que a aplicação funciona depois de arrancar, e quando suspende, e quando termina, etc. Sabemos também que o sistema operativo é fiável e nós confiamos no sistema operativo Windows para fazer isso tudo. E agora queremos saber como é que eu ativo uma aplicação? Bem, uma delas, uma das formas é carregado no tile, num destes tilezinhos que vocês vêm aqui. Eu pego aqui numa forma de qualquer tile e ele vai arrancar a aplicação, que mais ou menos como vocês conhecem, qualquer aplicação hoje em dia, eu vou ao desktop, passo tudo que eu clico no id onde ele arranca. Mais ou menos a mesma coisa. Esse tipo de comportamento continua o mesmo. Outra forma, outra forma de arrancar uma aplicação é via Chaves. Chaves é o quê? É um evento que o sistema operativo, sim, são eventos que o sistema operativo lança ou indica as aplicações para que nós possamos, dentro da nossa aplicação, fazermos algo com eles. Então que Chaves é que existem? Por exemplo, se eu pesquisar alguma coisa no sistema, eu posso dizer, nós hoje em dia, se nós queremos fazer uma pesquisa no sistema, se queremos curto nome e vai buscar os ficheiros. E em alguns casos, até vai procurar dentro dos ficheiros, ficheiros de texto, assim. Mas vocês já pensaram o que é que é eu, se puder procurar dentro da minha aplicação de contactos? Eu quero procurar Caio, por exemplo, eu quero definir com todos os ficheiros do Caio, eu quero que eu encontre também o contacto do Caio. No Windows normal, de hoje em dia até o 7, não dá para fazer tal coisa, é para fazer uma pesquisa no sistema. Com um charme de pesquisa no sistema, posso ir pesquisar no sistema e dizer, eu quero fazer esta pesquisa nesta aplicação, que é uma aplicação de contactos, ou uma outra aplicação qualquer, e ele entra diretamente dentro dessa aplicação. na página de pesquisa. Posso também, tenho também um charme sobre partilha. Eu posso dizer assim, olha, a minha aplicação é responsável por partilha, vamos imaginar, vou fazer um Twitter e cada vez que alguém fazer uma seleção de qualquer coisa e fizer o botão direito do rádio, share, eu quero que a minha aplicação responda a esse share. Ok? Então ele vai dizer assim, você vai fazer share para esta aplicação, vai? Puma, põe no Twitter. Vem, como podem ver, a minha aplicação interage com o sistema ou partir com outra aplicação qualquer. posso também fazer mais dois tipos de interação, quando estamos a utilizar um file picker, dizer, olha, eu quero utilizar este, eu quero este fecheiro, eu posso dizer a minha aplicação, olha, tu também, quando estiveres a escolher fecheiros, podes escolher também a minha aplicação, porque a minha aplicação também disponibiliza fecheiros. ou então quando eu faço o open it, tenho um tipo de fecheiro, um tipo de fecheiro que tem um handler, eu também posso dizer, queres que abrisse um fecheiro do tipo, lá lá, ou PSD, ou o que for, a minha aplicação também está lá, quer que esteja lá listada. Ok? Então vamos ver aqui, como é que eu faço esta questão aqui, dos chaves. Antes de mais, eu não tenho, não vou fazer um file new, posso fazer aqui só para vocês verem? para vocês. Obrigado. Quando eu fizer aqui o File New Project, só para vocês verem, nós vamos ter aqui mais um tab de Windows Metro Style, em qual vamos ter aqui uma série de aplicações em C-Sharp, aonde podemos criar, contemplar estas aplicações. A característica que está aqui criada é uma application, vai fazer uma coisa parecida com isto aqui, posso criar aqui uma grid application, aqui de lado aparece-nos o estilo da aplicação, uma grid ou uma split application, um class library que vocês já conhecem, ou uma unit test, vocês depois vão ter a oportunidade de explorar isso com mais capítulo. Aqui na aplicação é igualzinha a quem conhece, quem é que aqui conhece a estrutura Silverlight AWP? Estas aplicações Metro são iguaizinhas a uma aplicação Silverlight AWP. Tem um app XAML, começa com um main page XAML e tem também aqui este tecker de app X-Manifest, que é onde nós vamos dizer ao que é que a minha aplicação vai responder perante o seu operativo. Então já vamos cá voltar mais daqui a bocadinho. Para eu registrar um determinado Charm, eu tenho aqui esta aplicação, vamos aqui diminuir isto tudo, tenho aqui esta aplicação, o que a única coisa que faz é que vai abrir o SearchPanel do sistema operativo e eu vou fazer uma pesquisa nesse SearchPanel, ele vai escrever depois aqui neste textbook o que eu acabei de escrever no SearchPanel do sistema operativo. Ok, vou-lhe mostrar, vou cober-la diretamente. Já vou-lhe mostrar mais... Arranca aqui a aplicação, vou fazer aqui o OpenPanel, ele vai ter aqui ao lado, tem aqui ao lado as aplicações que respondem ao SearchPanel do sistema operativo. Depois tenho aqui uma série, ou seja, vou procurar, se eu quiser procurar aqui, Net.Enter, podem ver que a query que foi feita, apesar de eu ter estado a fazer esta pergunta ao sistema operativo, quem está a responder ou quem pode receber, neste caso porque a aplicação que está ativa é a minha, vai receber este pedido. Estão a perceber? Estão a perceber? Estão a perceber? Portanto, eu posso ter Search fora da minha aplicação, se eu se entendesse. Da mesma maneira, se esta aplicação não tivesse a correr e eu fosse fazer um Search, ele também iria abrir esta aplicação nesta página com a pesquisa com este Net.com. Se tiver mais do que um, se tiver mais do que um, sim, se tiver mais do que um, não a quem? A aplicação. Eu posso escolher outra aplicação. Posso escolher esta aplicação e ela agora arranca esta aplicação e vai fazer a pesquisa. a aplicação. A ver, diz que não encontrou nada. Estão a perceber? Se necessitamente é que se tem todas as obras de pesquisa. Hã? Desculpe, não estou a aumentar. Quem? Exato, é todas as obras de pesquisa. Ele já fez pesquisa nestas aplicações todas. Não faz importância, faz uma por uma. Fazem contáctilo. Bom destáctilo. Certo. Rapidamente, só para vermos um bocado do código, o que é que tem aqui? Aqui no meu main page tenho um search panel em que no meu construtor define aqui um conjunto de eventos. Digo que o search panel vai ser para a corrente view. Vou dizer que cada vez que eu clicar naquele clique vai abrir este panel. Cada vez que eu receber um query vindo do panel vai para este evento. Estão aqui por baixo. Cada vez que eu clique fizer isto ali para fazer o show do panel. E quando fizer receber o query, faz aqui uma série de elementos que ela vai fazer aqui. Isto é quase tudo HTML, JavaScript. Recebe isso e põe na minha formação e põe aqueles elementos. Estou a manipular domos aqui. Pura. Pura. Mesmo assim. Pronto. Rapidamente. Isto são os charmos. Os charmos podem ser lançados ou ser ativos a partir do on launch, que é quando arranjo a aplicação. Pronto. Eu tenho esse evento on launch. Tenho o search aqui bem. Foi este aqui que vocês viram. Tem vez que o search está ativo. Quando o sharing está ativo. Quando o file picker está ativo. Ou quando o file está ativo. É aquela questão do handler. Quando disse que temos que são leis. E dá bocado. Para terminar. É verdade. É verdade. Apesar desta mensagem vir nos nossos powerpoints de template. É verdade. Notenete é bom. Já vem ruim. Gosto muito. Obrigado Caim. Tu que tem jave com esterisco à frente. Não é bom. Esqueça-me. É isso. Continuem. Notenete fazem muito bem. Gostou isto. Diz. Então se eu te perguntar o que é que achas sobre a possibilidade de desenvolvimento de HTML5. Não fui por aí. O meu caminho não é esse. O meu caminho é Zao. Disse-te. Finalmente este vamos perguntar ali ao nosso amigo. O meu caminho é porquê? Você não gosta de servir aqui? Não. Não. Não gostaria então. Então. Já agora. Só para verem mais uma coisa. Só para terminar. Só para aposar um invocado do Caio. Que é... Eu vou arrancar aqui a aplicação. Eu estou aqui a registrar dois eventos. Que é. On Suspending e On Resume. São os dois eventos que eu vou registrar. Isto aqui. Cá em baixo. Cada vez que acontecer um desses momentos. Cada vez que a aplicação for suspensa. Ou cada vez que a aplicação for fazer o resumo da aplicação. É aqui. Que ele vai... Que eu posso fazer algo. Ok? Muito simples. Não tem mesmo muito que saber. É só simplesmente programar ali qualquer coisa. Ou seja. Passa o que? E ela não doerce. Hum? Não. Acho que aqui já está... Ah. Desculpem lá. Onde é que define os eventos? Aqui. Nos declarations. Eu tenho aqui. Nos Avaluou os declarations. Uma série de... 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 De situações que eu posso dizer. Para ele responder. Eu posso responder. Depois que o Autoplay for feito. No... Cada vez que o Autoplay acontecer. O que é que a minha aplicação se apresente lá naquela lista. Ou... Eu posso dizer. Acho que tem ali. Dizem que ela nunca entra em... Background tasks. Tem background tasks. Por exemplo. Nunca entra em suspendo. Uh... Um... 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 A aplicação, eu não conheço, apesar de ter lido sobre ele, tem notificações, tem toasters, tem todas essas notificações, aparece tudo, podemos interagir com o Tile, podemos dizer uma série de coisas, mas aqui era só o XAML e arrancar a aplicação XAML e o que é uma aplicação XAML. Obrigada.